Basta de estar aqui, querido. Foda-se. Acho tudo do sol. Ele foi único, não deu um abraçinho à terra. Foda-se. Pluma de interesseiro, mano. E quem vai ao deito é você ou o Danielo. Ou o quarto do amor é você ou o Danielo. Ali na sombrinha, querido, aqui tá muito calor. O Ito tá de parte já. O Flávio e o sombrinho, onde você tá? Amor de interesseiro, mano. Pode ir ao deito. Deus me livre pro deito com você, não quero não. Aguentar você um dia inteiro, pelo amor de Deus. Só mais ficar aqui dentro de casa. Você quer ir ao quarto do amor? Quanto menos, muito menos. Portugueses já ouviram? Nem quarto do amor, nem date pro Ito. Faz favor. Por favor, portugueses, não me deem um date. Quarto do amor date é entre o Flávio, o Tom Zé e o Danielo. Pelo amor de Deus, portugueses, não me deem um date. Só pra pensar o dia inteiro com essa miséria, pelo amor de Deus. Isso é louco. Ir num carro com ela, foda-se. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela não fala amanhã? Mas, filha, só a presença dela incomoda. Pois incomoda, sabes por quê? O meu brilho é natural, querido. Já o seu é suor. Ô, filha, você não é luz pra dar brilho? Eu sou luz mesmo. É, luz. Luz. Confusca. Ofusca tudo e todos, seu invejoso. Vai lá dar um mergulho na piscina que bosta não afunda, vai. Seu invejoso. Não, você que não afunda porque bosta é você. Eu não sou bosta que esse teu xixi te faça. Ô, caralho. Ô, Daniel. Tá fazendo mandar água pra aqui, mano. Só lê o caramba, filha. Agora paga 10 lexões. Não atives o teu emoji que eu não quero. Qual é o teu emoji? Eu vou te dar uma aposta, acho que vou te dar beijo alguma vez. Beija a minha xaroca. Acho que a minha boca vai encostar em você. Beija a minha xaroca. Você tá possuída, tia. Meu ovo. Meu ovo. Sabe nem contar os dias da semana e tá aí. A tia tá sem trabalho. Sabe nem contar os dias da semana. Não querem saber da tia. Querem mandar a tia da ansiedade. Caralho.